Chefinha antes o da fama. Vou deixar que eu vou quebrar a cara dele. Vou quebrar a cara dele aqui dentro desse quarto. Conta pra papai, quem que você fez na escola? Ah, o moleque me bateu, eu bati nele também, pai. Quero saber de uma coisa, você bateu nele, deu soco na cara dele, quem ganhou? Tá de sacanagem? Ele pisou minha cara na frente de todo mundo. Quase quebrou meu braço. O que, Zé? Você apanhou? Você decepcionou, foi a família, porra. Já bati nele.